E aí meu povo, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Daniel Fabio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal Mais uma oportunidade, hoje, sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022 Nosso segundo vídeo de hoje, mais um veículo à venda pra você Então se você não é inscrito no nosso canal, já se inscreve aí, para não perder nenhuma oferta Então vamos juntos conferir este, que é um Buscar Jumbus 360, veículo muito bem alinhado, veículo muito bonito Veículo, não foi falado aqui o ano, mas acredito eu, se é ano 90, 91, essa versão da Buscar Um modelo que foi intermediário, mudou, Danielson, e veio surgir a Buscar Então, o veículo possui o chassi, o Mercedes-Benz, é o O371, a motorização é o 355-6 Veículo em ótimo estado, já vistoriado, ano 2021, com placa Mercosul, recibo em branco, em nome do proprietário Então é só pegar e transferir, veículo já com aferição de tacógrafo, carro muito alinhado, né? Parte dianteira bem original, detalhe desse vidro superior Eu acho muito bonita essa configuração, né? Hoje em dia não se fabrica mais ônibus com esse tipo de para-brisa Acho que dava um charme a mais, né? Parte traseira também, show de bola, a gente vê o detalhe, bem alinhado, bem original Parte traseira, tá? Não tem foto da lateral, então a gente não sabe se é um veículo trocado, se é um veículo tolco Se é janela de correr, não foi falado Ele não falou aqui de ar-condicionado, então possivelmente é um veículo que possua janelas de correr Parte de pina também, pneusada aí toda em dia, show de bola Outra foto pegando a parte de painel, a gente vê aí faltando algumas luzinhas aí do painel Mas alguns detalhes, né? Só tem que pegar e ir ajustando, né? Ali a gente vê o reloginho ali do rodoar, que possivelmente o veículo deve ter Volante original aí, Mercedes-Benz Detalhe também da parte interna, possuído no total são 50 lugares Veículo bem original, parte de bancada, né? O espaço, olha só, muito bom Parte de teto, porta-pacote, carrinho aí, bem alinhado, show de bola Todo na cortina, pra vocês também terem uma ideia Então o veículo é este, este é um bus, veículo sob chassi Mercedes-Benz 371 Então o veículo muito bom O proprietário só tá vendendo porque está para comprar um veículo novo com ar-condicionado Então este tá saindo por um preço muito bacana Vamos conferir o preço agora O preço dessa máquina é de R$ 25.000 O veículo está lá em Belfort Roxo, no estado do Rio de Janeiro Quem quiser entrar em contato, é só clicar no primeiro link na descrição do nosso vídeo E falar diretamente com o anunciante do veículo, tá? Então, mais uma bela oportunidade pra vocês aí Adquirirem um veículo neste estado Então R$ 25.000,00 pra você levar este modelo pra sua casa, pra sua empresa Um veículo que está aparentemente muito bonito, né? Bem alinhado Mas um valor que eu digo muito ok Dentro do que ele pode, assim, te proporcionar, tá? Um valor muito bom mesmo Então, é isso Forte abraço a todos E espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, deixa aquele joinha pra gente Se inscreve no nosso canal, caso não seja inscrito E até o próximo vídeo Comente aqui abaixo o que você achou E também compartilhe com seus amigos esta bela oportunidade Beleza? Forte abraço e até a próxima E até a próxima Obrigado.